Eu sou o Leonardo Sidney, hoje eu tenho 24 anos, eu sou ator, principalmente, mas também dou algumas aulas de inglês, mas principalmente sou ator. Eu morava em Ribeirão Preto até ano passado, 2022, e agora eu moro aqui em São Paulo, justamente porque eu comecei a conseguir trabalhos e a maioria desses trabalhos pelo Instituto Stanislavski, então eu já me mudei para cá. Não conhecia profundamente o Instituto, eu via bastante coisa em São Paulo, todo mundo falava, eu sou de Ribeirão, sou do interior, então todo mundo falava sobre São Paulo, todo mundo falava sobre as escolas de atuação em São Paulo, então eu pesquisava bastante, aí eu acabei entrando no site do Instituto Stanislavski, vi algumas partes de alguns filmes do Christian, que eu lembro que eu fiquei impressionado assim por serem filmes norte-americanos, como Far West e tudo mais, que eu conheço melhor, mas eu não conhecia profundamente. E aí chegou a pandemia, isso anos depois de eu ver o site e tudo mais, chegou a pandemia e eu antes fazia, sempre fiz muita coisa, então eu sempre estive em vários lugares, em festivais de teatro, administrando grupo de teatro, atuando e tudo mais, sempre estive fazendo isso. Então quando chegou a pandemia e parou tudo, falei, ah, que bacana, não tem o que fazer. E aí eu acabei, e isso foi bom nesse sentido, eu acabei querendo entender algumas coisas que eu tinha deixado para trás, que eram principalmente as questões de técnicas de atuação, então eu queria entender um pouco mais sobre o Stanislavski, falei, pô, acho que esse é um momento interessante, vou procurar algumas coisas aqui. E também de resgatar alguns sonhos antigos, de estudar fora, de ver como é que eu podia fazer isso e tal, porque aí, como teve aquele momento de reflexão, o que eu quero fazer agora? O que eu estou fazendo até aqui? O que eu vim fazendo até aqui? O que eu quero fazer logo em seguida? E aí foi aí que eu encontrei o Instituto Stanislavski pelo Instagram, e aí, meu Deus, nossa, aquela galera que eu vi há anos atrás e tudo mais, então teve uma live com o Tristan, e aí depois dessa live com o Tristan não tem como, né? Não tem como. E aí ele falou por sete horas seguidas, e eu fiquei encantado, apaixonado, assim, pelo jeito que ele estava falando sobre atuação, sobre arte, sobre autoaprimoramento, sobre as questões de Stanislavski, e eu, se eu não me engano, era uma live sobre três ou quatro, cinco técnicas de atuação que você pode usar amanhã. Falei, meu Deus, olha só, alguém falando sobre técnicas. Então, finalmente, então, depois que eu vi isso, eu entrei no Instituto e nunca mais saí. Para falar a verdade, eu entrei não pensando na comunidade. É porque eu não sabia que era uma... Hã? Não, é, mas é sério, eu não entrei sabendo, não... Se eu soubesse que a comunidade era tão grande, tão poderosa como é, eu tinha entrado antes até, né? Mas, é, eu não entrei pensando na comunidade, eu entrei justamente para me melhorar como artista. Mas eu não sabia sobre a comunidade, eu não sabia que era um negócio tão gigantesco, assim, e, pô, eu sou suspeito hoje um pouco para falar, porque eu uso o fruto dessa comunidade o tempo inteiro. Então, eu estou fazendo os meus projetos aqui, eu chamo a galera só da comunidade, porque é mais fácil, eles são mais tecnicamente capazes de fazer as coisas que eu quero e que eu preciso. Eles são ótimos de trabalhar, então, as pessoas que eu conheço, que eu tenho, assim, na palma da minha mão, as pessoas que eu quiser, assim, para trabalhar comigo, né? Eu tenho o Tiago, o Tristan, o Guilherme, para me ajudar nas partes técnicas que eu preciso também, ou na parte artística, em aconselhamento, em orientação também. Então, a comunidade, hoje em dia, eu acho que é a maior força do Instituto Stanislavski, além da parte técnica, além da parte de parcerias internacionais, todas essas coisas que a gente tem aqui, que o Instituto tem, na verdade, a parte da comunidade é a mais importante de todas, porque a gente tem tudo isso, hoje, dentro do Instituto, justamente por causa dessa força da comunidade. Então, como a gente mostra que a gente é uma fatia do mercado, a gente é uma potência muito grande em questão de profissionais, os profissionais aqui estão trabalhando o tempo inteiro, me chamam para trabalhar. Ano passado, que foi quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei como terceiro AD, como terceiro assistente de direção de um longa-metragem de um ex-aluno do Instituto, da Escola de Cinema do Instituto. Hoje, esse mês, inclusive em junho agora, de 2023, esse diretor desse longa, que eu fui terceiro assistente de direção, continuista, ele é meu assistente, meu diretor de fotografia. E, em julho, eu sou o protagonista da série dele. Então, a questão de... É o Léo, né? É o Léo, é o Leonardo Costa. Então, em questão de comunidade, o Instituto é muito forte por causa disso. A gente não se preocupa tanto, pelo menos eu, que é uma coisa dentro da orientação também. Eu não me preocupo tanto em ficar refém de teste, refém dessas coisas, porque eu tenho toda a comunidade do Instituto. Então, eu trabalho o tempo inteiro. E isso que é o mais legal. Sim, sim, eu tenho recebido vários testes, assim, muito legais, que eu tenho feito. Mas, fora dessa bolha aí de receber teste, tudo mais, que a gente sempre recebe, a gente sempre vai estar fazendo essas coisas, né? Eu não gostaria de ficar esperando o tempo inteiro, né? Então, eu não gostaria de ficar só recebendo teste, e ficar esperando por alguma oportunidade. Então, eu acho que as melhores oportunidades que estão aparecendo para mim são oportunidades de pessoas que eu conheci fazendo trabalho, porque é assim que realmente a gente começa a trabalhar efetivamente, né? Então, eu vou fazer agora a minha própria série. Então, eu mesmo estou criando a minha oportunidade. Eu vou fazer protagonista de uma da próxima série agora do Instituto e tudo mais, né? Então, sim, esse tipo de coisa vai aparecendo por causa do networking saudável ali, né? Desse contato mais saudável com as pessoas que a gente gosta de trabalhar. Então, essas são as melhores oportunidades que estão aparecendo para mim. E isso em questão de trabalhos, né? Agora, pô, a oportunidade de eu estar indo para Los Angeles estudar no Art of Action Studio, né? Que é o Stella Adler Studio, só que de Los Angeles, com 100% de bolsa, é que ainda não bateu isso em mim. Eu sou bem emotivo, mas ainda não bateu em mim, porque está um pouco... é em setembro que eu vou, né? Então, ainda não bateu isso em mim, mas... Mas eu acho que não existe outra maior oportunidade que já apareceu em questão de carreira para mim. Eu estou indo exatamente para onde eu gostaria de ter ido há anos e anos atrás, né? E, além disso, de começar a criar estratégias para eu ficar... Eita, se a galera dos Estados Unidos me ouve falar isso, eles não me deixam entrar no país. Mas de ficar lá e criar uma estratégia para eu começar a trabalhar, né? Lá na indústria e tudo mais, né? E esse é o grande diferencial aí. Ter estratégia e oportunidade. Porque não adianta eu ter oportunidade e não ter nenhuma estratégia também para usufruir disso. Então, eu acho que essas são as maiores, em questão de trabalho e em questão de estudo. Se vale a pena investir em carreira, é claro. Se vale a pena entrar no instituto, eu não quero nem responder isso. Eu quero que as pessoas façam igual eu fiz. Eu quero que as pessoas pesquisem quem é o Tristan. Quem é o Tiago? Quem é o Guilherme? Quem são os ex-alunos, por exemplo? O que os ex-alunos estão fazendo? Porque você entrar em um conservatório, em qualquer lugar, você não saber quem são os ex-alunos é preocupante. Porque aonde os ex-alunos estão inseridos é provavelmente aonde vocês que estão pensando em entrar em algum lugar vão estar inseridos. Então, foi isso que me fez entrar no instituto. Porque eu sabia a resposta de tudo isso. Depois de pesquisar. E não é tão difícil pesquisar assim. Tem o Google. Então, dá para saber exatamente aonde que o Tristan estudou. Quem é o Tristan como artista? O que ele já fez? Quais são os filmes que ele já fez? O Tristan é finalista do Oscar, né? E todas essas coisas. É isso que chama a atenção. Se ele chegou nesse ponto, é com ele que eu quero estudar. Então, se vale a pena entrar no instituto? Claro. Mas pesquisem, né? Façam a pesquisa para saber quem é quem. Quem são os ex-alunos? O que os ex-alunos estão fazendo? Quem são os alunos que mais têm sucesso aonde vocês querem entrar? Se é novela, quem está em novela? Se é musical, quem está em musical? Se é cinema, quem está em cinema? Esse tipo de coisa. Não adianta eu ficar só no raso ali para tentar entrar em algum lugar. E é por isso que eu sou tão chato com o curso. E é por isso que em Los Angeles eu conheço todos os professores agora. Porque eu pesquisei cada um ali. vi o que cada um estava fazendo. É isso que todo mundo deveria fazer quando vai entrar em algum lugar. Afinal de contas, é a carreira dessas pessoas que estão em jogo. E só você para saber qual é o melhor lugar. Mas a dica principal é pesquisa. Pesquisando você vai saber. O que é isso que é? O que é isso que eu tenho? É isso que eu tenho? É isso que eu tenho que ver.